Oi gente, eu sou Irã Andrade e está começando mais um vídeo no canal Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como funciona no clube de tiro, beleza? Quem gostar, curte, comente e compartilhe, se inscreve no canal para nós estarmos batendo 2 mil inscritos, beleza? Valeu, foi! Aí eu vou fazer uma coisa. A deleita, trapa, né? A salada, a tira, se tiveres trapa. Isso é bom, eu vou passar para baixo. Hoje o menino tá de óculos Ele disse que hoje ia furar aquela bolinha preta Ele disse que hoje ia furar aquela bolinha Ele disse que hoje ia furar aquela bolinha Ele disse que hoje ia furar aquela bolinha Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado, amigo. Valeu. Pode ir. Bem, não é? Tá pra fora, porque depois eu vou tentar o do lado, que isso é o do lado e o do é melhor. Se você derrota, dá pra ele. Valeu. Vai, depois você vai ficar pegando. Vai, depois você vai ficar pegando. Vai, depois você vai 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 pegando. Você vai pegando. Vai, depois você vai pegando. Vai, depois você vai pegando. Você vai pegando. Você vai pegando. Você vai pegando. Vai, depois você vai pegando. 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 Ele vai pegando. Você vai pegando. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.